Na casa do Hugo Gervásio, todo mundo gosta de aves. Ele começou cedo. O meu pai que fez nascer essa paixão em mim, porque ele me deu o primeiro casal de pombos que eu tive e sempre criou pássaros. Então, até hoje eu tenho essa paixão, criar pássaros e tudo que é tipo de ave eu gosto. Mas a maior paixão está neste outro espaço, onde são criados 200 pombos. Tem cubanos, belgas, portugueses e nacionais. Os pombos vivem em média 17 anos e são produtivos até os 10. Me diz uma coisa, já ouviu falar em pombo-correio? Olha a quantidade deles aqui. Isso me faz lembrar, sabe o que? A minha infância. Quem de casa já não assistiu aquele desenho animado, famoso, onde um pombinho irreverente assumia importantes missões na entrega de mensagens? Vamos relembrar. É, ano passado estes animais trabalharam muito. Na época da Primeira Guerra Mundial e da Segunda também, eles eram utilizados em missões militares, é, entregar mensagens militares. Soldado ia para o campo, pombo-correio ia também. As fotografias não deixam esquecer. Olha os soldados levando os animais, soltando os pombos com as mensagens. Tem as anilhas colocadas nos pés das aves com espaço para carga. E esta pombinha, que foi baleada e mesmo muito ferida, concluiu a missão e entregou a mensagem. Ela foi taxidermizada, empalhada, está em um museu. Mas e os pombos de hoje, hein? Mas hoje eles, na verdade, participam é de competições. Veja só a quantidade de troféus e de medalhas. Eu vou conversar com o Hugo, que é criador. E ele estava dizendo o seguinte, todo ano tem torneios importantes, né, Hugo? Todo ano a gente tem a competição regional, que o clube faz aqui. Em Uberlândia nós temos dois clubes, que é o Columbofilia com Amigos de Uberlândia e o Asas do Triângulo. Mas também temos as competições nacionais, a nível nacional. Essa distribui premiação monetária. Nesses quatro anos, né, todos os troféus são importantes. Mas o mais importante é o troféu campeão geral da temporada 2016, né, que eu ganhei todas as modalidades e fiz maior pontuação. Olha que bonitinho esse animal. Lembrando que o pombo correio, o pombo atleta, ele recebe uma série de cuidados para não transmitir doenças. Tem todo um tratamento, eles consomem cerca de 35 gramas de ração por dia, são atletas de verdade, né? Atletas de verdade, tem que ser cuidado como um atleta. As anilhas são como identificadores, o RG do pombo. Para o bom desempenho deles, o treinamento começa aos 35 dias de vida. Eles são soltos, mas sob o comando do criador, sempre retornam. Os animais voam livres. Fazem um tipo de coreografia, que parece ensaiada. Dá gosto ver. No céu, eles inspiram liberdade. Acompanhar estes voos é pura diversão. Imagine só em dias de competição. Eu fico ouvindo algumas pessoas dizerem que quando solta um animal no ar assim, o criador acaba voando um pouco. Voa, sem dúvida. Ainda mais nos dias de competição, a gente fica pensando só em pombo. Pé na terra, cabeça no céu. Cabeça no céu. No céu, o pombo correio pode chegar a 300 metros de altura e voar mais de 1 quilômetro por minuto. Estas aves não carregam mais mensagens escritas como no passado, mas podem ser treinadas para isso também. Só que a mensagem mais bonita nesse tema aqui é que voar é muito bonito. Pode-se voar por aí, mas esse voo com certeza fica melhor quando se sabe que há um ponto para estar de volta.